Pois é, o número de tocantinenses com restrições na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, em decorrência de problemas de visão, quase triplicou entre 2014 e 2024. Os dados da Secretaria Nacional de Trânsito foram analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e apontam a importância dos cuidados com a visão para evitar acidentes nas pistas e rodovias. Até 2014, eram 54.570 CNHs que registravam a exigência de que seus portadores conduzissem veículos obrigatoriamente com o uso de óculos ou lentes de grau. Nesse grupo, também constavam aqueles com restrição para dirigir após o pôr do sol e os que tinham anotação de visão monocular. Em 2024, esse total já alcança os 124.230, um aumento de 128%. No mesmo período, o crescimento no número total de condutores habilitados foi de 48%. O Tocantins tinha 386.422 condutores habilitados e passou para 570.809. Os motoristas que têm essa restrição representam 21,76% dos condutores tocantinenses. Na avaliação da entidade, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares para os motoristas. O envelhecimento da população, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores, o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, e os maus hábitos de vida como a alimentação inadequada, o sedentarismo e a obesidade contribuem para o surgimento de problemas de saúde relacionados à visão. Esses elementos enfatizam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de doenças oculares. Se o motorista for parado e não estiver usando nenhuma solução para correção de visão, será multado. Além disso, terá o carro retido até que se resolva a situação, seja colocando os óculos ou indicando a chegada de um amigo ou parente habilitado para levar o veículo. Vale ressaltar também que é uma infração gravíssima e são sete pontos adicionados à CNH e a multa é de R$ 293,00, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Caso o condutor seja parado em fiscalização e tiver restrição a anotada em sua CNH, basta comprovar ao agente o uso das lentes de contato ou dos óculos no ato durante a condução do veículo. Obrigado.